O Galpão Crioulo do Palácio Piratini segue sendo palco para o lançamento de eventos importantes para a economia gaúcha. Nesta terça-feira, foi a vez da Mostra Guaporé 2018, a maior feira de joias folhadas e lingeries do sul do Brasil, que será realizada no município de mesmo nome, na Serra, nos dois primeiros fins de semana de agosto. A cerimônia contou com a presença do governador José Ivo Sartori, entre outras autoridades. E a importância dela para o município de Guaporé é fundamental porque ela movimenta dois segmentos que são os mais importantes do município, que é a confecção de joias folhadas e lingeries. Nós somos, tanto num segmento quanto no outro, o segundo polo nacional de produção. E, além disso, também nós valorizamos outras potencialidades do município, dentre elas o setor do agronegócio, que foi o primeiro grande negócio que o Guaporé teve na sua fundação. E também todo o aspecto cultural, a promoção cultural da cidade. Então, é uma feira de fundamental importância. Ela, já na sua 17ª edição, ela transcende os dias das feiras. Ela gera negócios que vão se confirmando ao longo de todo o ano. A feira contará com 145 expositores, não só de joias e lingeries, mas de outros produtos, distribuídos em 180 espaços. Também serão realizados shows artísticos, musicais e culturais. Não é a primeira vez, é a segunda e com certeza não será a última, que a apresentação, o lançamento da Mostra Guaporé, acontece aqui. Com certeza essa tradição vai permanecer. Desde o começo do nosso governo, nós abrimos isso para os municípios, para os eventos, para as entidades, para as organizações, para valorizar as comunidades onde elas atuam. Uma partidação vai permanecer. Uma partidação vai permanecer. Uma partidação vai permanecer. E Graças!